Olá pessoal do canal, e aí como que vocês estão? Espero que todos estejam bem, com a graça de Deus. Iniciando aqui mais um vídeo pessoal para compartilhar um pouco aqui com vocês. Tô aqui na minha cozinha e eu vou mostrar para vocês aí hoje uma mudança que a gente vem fazendo aqui nela nos últimos dias, né? Já mudou bastante coisa e eu vou estar compartilhando aqui com vocês para que vocês vejam aí toda essa mudança. Já deixem aí o like no vídeo, você que é novo aí no canal e gostar do conteúdo se inscreve, compartilha esse vídeo para outras pessoas para ajudar aí com o canal, tá? Antes de iniciar esse vídeo eu vou mostrar um pouco para vocês de como estava a cozinha antes dessa pequena mudança para que vocês possam aí acompanhar essa diferença que teve, que foi bastante aí. Espero muito que gostem do vídeo, está sendo gravado aí com muito carinho para vocês, bora lá! Como vocês podem ver pessoal, essa é aqui minha cozinha antes de fazer essa pequena mudança. Aí no canto fica a minha geladeira. Do outro lado aqui ó, tá essa caixa de papelão que era desse fogão e eu improvisei aí como uma mesa. Já para me auxiliar aí no dia a dia, né? Porque já que eu, como eu não tinha outra mesa para colocar, ela me ajudou bastante aí durante esse período que eu não tive mesa para colocar no lugar dela. Aí está aí, me ajudou demais e já dá para ver aí que tinha alguns móveis, um fogão por exemplo, que custava uma posição diferente do que está agora atualmente, ó. Essa mesa me ajudou bastante, essa caixa improvisada, aliás, né? Ali no canto pessoal, ó, vocês podem ver que fica o fogão e eu usava ele aí nessa posição. Do lado tem um botijão de gás que a gente colocou também. Aí ele estava dessa forma aí e eu usava ele, né? Tranquilamente. Do outro lado ficava essa pia que a gente trocou. Ó, a geladeira que eu tinha mostrado aí para vocês e era desse jeito aí. Tem aquela prateleira de panela. Dá para ver se vocês terem aí uma visão bacana de como era antes de mudar aí, ó. Essa prateleira aí eu também retirei e eu vou mostrar para vocês também como ficou. Bem diferente e muito melhor agora, né? Viram aí, pessoal, como que estava a minha cozinha? Agora eu vou mostrar como ela está ficando. Ainda não terminamos tudo por aqui. Eu acredito que vamos terminar hoje. E eu vou mostrando aí o que eu vou fazendo para finalizar aqui essa pequena reforma aqui na cozinha. Vou virar a câmera aí agora para que vocês vejam já como está. Que já mudou bastante coisa. Ali naquele canto, pessoal, vocês puderam ver que ficava a geladeira. E eu mudei ela para ali, para aquela posição. Porque como eu não tenho área de serviço aqui ainda, aí não tinha onde deixar o tanquinho. Aí eu tive que colocar ele aqui e mudar a geladeira para ali, para o corredor. Aí aqui fica o tanquinho. Aqui onde ficava aquela caixa de papelão que serviu por bastante tempo. Minha sogra trouxe essa mesinha aqui. Que a gente já colocou. Está meio sujo ali ainda. Está bagunçado aqui porque a gente não terminou. A gente está arrumando ainda. Aí a mesinha ficou aqui. E ali embaixo tem a caixa com algumas coisas ainda. Também colocamos os armários. Que está ali, ó. Um deles. Aquela lixeirinha vai para a pia. Também. Vou tirar ele ali de cima. Desse lado aqui também foi colocado outro armariozinho, ó. Como vocês podem ver. Aqui desse lado a gente tinha um armário bem feio. Todo enferrujado. A gente só usava ele mais porque não tinha outro. Estava já caindo praticamente. Porque ele era bem antigo. E batia água. E como a gente passou muito tempo sem vir aqui com frequência na casa. Aí enferrujou. Aí agora tem aquele ali que a gente instalou. No lugar daquela prancha com as panelas. Eu coloquei essa bateria de panela. Que eu acho melhor para organizar elas, ó. Ficou bem melhor agora. O fogão veio para esse lado. Eu coloquei desse lado porque fica aqui igual com a pia. Comprei uma mangueira de maior para o burjão, ó. Aí a mangueira agora passa por ali. Vem por trás dele. E o burjão fica aqui debaixo da pia. A pia também é nova. Aqui a gente tinha. Ela era uma bem menorzinha que essa. E a gente trocou. Ricardo fez essas paredezinhas aqui, ó. Aí colocamos aí a pia. Instalamos tudo direitinho. Ainda está tudo inacabado, pessoal. Tudo remendado ali, ó. Com o reboco. As paredinhas também. Mas é isso que eu vou finalizar hoje. Aqui também eu tinha tapado ali os buracos da prancha. Que pendurava aquelas panelas. Aí ficou assim, ó. Precisando da pintura para ficar mais bonitinho, né. Aí aqui eu já tenho o cal. O mega ó. Está aqui, ó, no saco. E vai ser nisso que eu vou trabalhar agora de tarde. Vou trabalhar hoje. Vou pintar essas paredinhas aqui, ó. Para ficar bem bonitinho. Eu vou pintar ali também. Embora ali é onde cai água, costuma ficar mofado. Mas a gente vai colocar a cerâmica que já está ali. Não vai ser possível agora. Porque a gente não tem as ferramentas para colocar a cerâmica agora. Mas eu vou pintar. Vai ficar bem bonitinho aí por alguns dias, né. Vou pintar ali também. Aqui era onde estava o antigo armário. Aqui era daqui até ali. Então, eu vou pintar essa pintura mais transparente. Aí eu vou pintar tudo isso aqui agora. Para ficar mais arrumadinho. Vou preparar aqui, pessoal, o cal. Que eu vou usar para pintar aqui. A paredinha da minha cozinha. Vai ficar bem sujo aqui, mas depois eu lavo. Vou despejar aqui dentro desse balde que já está com água. E o saco parece que está furado. Então, eu vou colocar aqui dentro desse balde que eu acredito que é suficiente. Deixa eu encher aqui. Ficar bem forte para ficar bem branquinho. Acredito que ficou por bem. Preparei aqui a tinta, pessoal. Que eu vou usar para pintar aqui a parede. Olha a quantidade que derramou no chão. Estava furado o saco. Mas depois eu vou ainda limpar tudo aqui. Até porque ali ainda está sujo de cimento. Do reboco que foi feito. E aqui está pronto. Para eu iniciar aqui a pintura. Acredito que está no ponto de ficar branquinha. Mas qualquer coisa eu dou outra mão. Depois. Eu vou fazer aqui a primeira pintura. A primeira mão. Depois eu vejo aí se vai ser necessário da outra. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Eu fiz um reparo, né, que tinha quebrado na hora que eu tava furando pra colocar esse parafuso aqui, ó, pra segurar o ferro. Ó como ficou aí, nossa pia nova. Futuramente eu compro outra cortininha dessa. E ficou assim, ó. A mesinha também, deu certinho ali naquele cantinho. Mesinha quadrada, substituiu bem aquela caixa, né, que não era apropriada, mas nos serviu bastante aí durante um bom tempo. Meu tanquinho aqui continua no lugar dele. Eu preciso até comprar uma capa pra ele, porque aqui cai muita poeira. Aí por enquanto eu uso o plástico dele mesmo pra cobrir, pra não entrar tanta poeira nele. Os armários ali também, ó, suspensos. A bateria lá de panelas, que não era ali. Na verdade eu não tinha, né, minha cunhada que me deu. Minha sogra trouxe os armários que a gente colocou. A pia também. O fogão também mudou de lugar, agora vai ficar aqui. Ó. Como tá aqui não é na cerâmica, é piso queimado. Isso não é manchado, é do cimento mesmo, do piso que é assim. Aquele ali que é a água, porque em algumas partes ainda tá secando, né, que eu tinha lavado aqui. Gostei bastante também aqui de dentro, ó. Que a gente colocou o botijão, que o botijão tomava um espaço ali. Agora ele vai ficar aqui, ó, escondidinho. Coloquei aquela prateleira ali também, que vai dar pra me colocar algumas coisinhas também, produtos de limpeza. Pra não ficar amontoada aqui no meio da casa. Debaixo também dá pra colocar alguma coisa. E ficou assim, ó. Tô bastante feliz. E aqui nessa cozinha, será gravado vários vídeos, não tenham dúvidas. Agora eu mais feliz ainda, né, por ter a minha cozinha mais organizada, mais completa, né. E aqui eu vou finalizar o vídeo, pessoal. Tô bastante cansada. Foi uma trabalheira e tanto. Desde ontem, organizando tudo isso, né. Ontem meu esposo fez a parte das paredinhas, que foi pra instalar a pia no lugar. Hoje eu fiz a pintura, né, da parede. Aqui dei uns retoques também onde precisava. E tudo isso deu bastante trabalho. A limpeza também aqui. E eu tive que lavar por conta do cal que caiu no chão. E também no cimento que tava manchado. Manchando o chão, né. Mas valeu muito a pena. Tenho aí uma cozinha bem mais agradável pra preparar aí minhas comidas. E com certeza vocês irão ver muitos vídeos aqui nela nos próximos dias, tá. Agradeço a todos que ficaram até aqui. Que deixaram o like. Quem gostou aí do canal e gostar do conteúdo, se inscreve. E para acompanhar outros vídeos como esse. Agradeço a todos, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.